Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Nomik, e nesse vídeo a gente vai mais uma pegada retrô aí, Sunset Hiders versão arcade, deixa eu colocar umas fichas aqui, opa, falhou, ae, e aqui eu fiz uma gambiarra aqui no MAME, eu vou controlar os 4 personagens, tudo sincronizado aí, olha pra vocês verem como é que ficou, vamos ver como é que vai os comandos não funcionam 100% desse jeito, aqui a rasteira, deixa eu testar, a rasteira já não está pegando, a rasteira não está pegando aqui do lado direito, mas tem que verificar por que não está pegando, vou tentar fazer a jogatina aí, vamos ver o que vai dar Vamos ver Não sei o que deu errado, porque hoje eu configurei e das outras vezes que eu configurei tinha dado certo, eu não sei o que eu O que eu acabei mexendo ali, que dessa vez ele não pulou certinho, se não pular ali os bois já Aí vem um homem morrendo para tudo que é lado, olha, agora ele já não pulou, agora pulou, estava dando desculpa já para quando morrer Sai daí, não pega a bomba Aí Uma hora ele pulou, a hora ele, bom A rasteira já está bem falhando, pelo menos o pulo agora, se parar de tirar ele, ele responde bem E a rasteira é essencial, porque o jogador ele vai rápido, deixa eu ver se consigo ajustar tudo deles para cá, não foi Uh, foi tudo para a fita, só um ficou Nossa Foi rápido, hein, rapidinho Eu tenho que acertar mais botões, qualquer coisa, se eu conseguir acertar eu faço um outro gameplay aqui para vocês Vou dar bastante dificuldade para tirar da parte diagonal à esquerda embaixo Ele não vai, olha, olha que coisa Estranho Estou tentando, ele não vai, ele vai ficar bem estranho os botões Quando viu o cavaleirinho debaixo da esquerda ali, acho que não vai dar para matar ele Olha, isso daqui, isso Mas é enfim, olha só Ó, apertei e ele não pula, ó, não, para trás também não está pulando Segundo chefe Com a rasteira eu consegui agrupar os quatro junto, aí ficava facinho, facinho Só que eu não vou conseguir Opa, agora deu, hein Aí, ó, agrupou eles, aí fica moleza Se eles separarem daí fica ruim Daqui a pouco ele pula no chão Quatro jogadores é rapidinho Na verdade é um só, né, mas quatro personagens Vamos lá, a parte, esse bônus eu não gosto do bônus, mas fazer o que? Tem uma tecla aqui que ele adianta a emulação Só que eu não vou arriscar que eu não lembro qual que é Senão vai que ele acaba Olha, falhando, ó Tô apertando e ele não tá Olha só Esse jogo aqui era Era um sonho Entrar nos barzinhos e jogar isso aqui Bem das antigas Uma das pérolas Dos arcades Não há quem fala em arcades dos anos 80 Dos anos 90, 80, opa E não lembro desse jogo aqui Perdi o frango Perdi uma estrela Uh, essa passou Tirando tinta Tirando a tinta do chapéu Pegar o ouro antes que ele suma Aqui também tem uma potinha aqui Quer dizer, puta não, prostituta Deixa eu ser elegante aqui Deixa eu derrubar essa pedra aqui Antes que aconteça alguma cagada Opa Aqui tem chuva de capangas Olha, ele não tá pulando, ó Agora se eu tirar o dedo do tiro Antes não era assim Não sei por que que eu Ah, ah, essa parte Essa lentidãozinha que dá assim pelo Por problemas, né? No hardware Eu gosto disso Na verdade Na verdade há problemas É que estão tantos jogadores ali na tela Ali, tantos tiros rolando aqui Exige uma Um processamento maior Que acaba ficando lento aí Vamos ver agora como é que vai ser aqui Deixa eu ver se eu vou conseguir Opa, agora deu certo 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 Obrigado.